Missionários de Moarama, Paraná, Porto Velho e Rondônia e de Humaitar, Amazonas, se juntaram aos missionários de Manicoré, localizada no sul do estado. A acolhida de boas-vindas foi no auditório da Câmara de Vereadores e cerimoniada pelo padre Davi, da Paróquia de Maria Auxiliadora dos Cristãos. As santas missões populares deste ano estão sendo coordenadas pelas dioceses de Humaitá e o Moarama. Para irmos ao encontro do nosso povo, nossos lagos, igarapés, rios, levando a palavra de Deus, uma mensagem de esperança, de fé, de libertação e de vida para o nosso povo, para fortalecer as nossas comunidades. Para os missionários do sul do país, pela primeira vez em uma cidade do norte brasileiro em um evento religioso tão importante quanto este, está sendo indescritível. A participação aqui em Manicoré está sendo, para mim, uma experiência única na vida. Estou muito emocionada de estar aqui. Sinto o amor de Deus nas pessoas e espero que o amor que está em mim também chegue em cada um deles. Muito obrigada. É uma emoção muito boa, muito inovadora e que faz a gente crescer em busca do Senhor, em busca dos nossos irmãos que precisam da nossa ajuda para se crescer espiritualmente. É um projeto sonhado pelos nossos pastores, Dom João Mamede de Umarama e Dom Fontenelle. É realizar a missão de Deus que nos confiou de estarmos juntos com esse povo da Amazônia nesse momento tão bonito de missão. Gratidão por essa bonita comunidade que nos acolhe em missão. Nas Santas Missões Populares, registramos a presença de missionários indígenas do Alto Rio Negro, das etnias Yanomami, Desano e Tucano. Eles estão ingressando na vida religiosa. Eu, neste momento, estou muito feliz de poder estar aqui com os jovens missionários e agradeço a Deus por tudo de poder estar aqui e que essa missão seja de muita produção, seja de muita partilha e de muita alegria e de paz. Após o encerramento desta etapa da programação, os missionários foram para o almoço, no Salão da Paróquia de Maria Auxiliadora dos Cristãos. À noite, participaram da Missa do Envio, celebrada pelo Bispo Dom Fontenelle. No dia seguinte, divididos em equipes, seguiram viagem em duas embarcações, condertindo as comunidades da zona rural de Manicoré, para realizar atividades missionárias aos ribeirinhos. Também na sede, missionários foram espalhados pelos quatro cantos da cidade e, assim, atuarem na missão de evangelizar. Amém, 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 amém.